Vai, vai, pega assim Pega na minha e balança Tô passando a cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? Olha esse martim, seu monstro Hoje você vai sentar Depois do baile de favela Avisa pra mamãe que vai dormir Nas tuas colegas chegar Pra cá, o que é que tem? O que rolar na paz Eu não plano pra ninguém A novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sinto rebolar Rebolando Eu sinto rebolando Chamando seu nome Daquele peito na via sapata Tá gostoso no plano Ele é malvadão Ele é malvadão Vai, vai, pega assim Pega na minha e balança Tô passando a cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? Tô passando a cera na mão Daquele de favela Avisa pra mamãe que vai dormir Nas tuas colegas chegar Pra cá, o que é que tem? O que rolar na paz Eu não plano pra ninguém A novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando 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 Eu sinto rebolando Chamando seu nome Daquele peito na via sapata Tá gostoso no plano Ele é malvadão Ele é malvadão Ele é malvadão